Oi gente Oi gente Oi gente Oi gente Oi gente Mais uma vez eu vou ver pra todos na casa Senhor Vamos fazer as apresentações nesta noite Vou começar aqui pela nossa pastora Vamos ao trabalho das mulheres aqui né, aqui na Assembleia de Deus Assembleia de Deus do INCRA 17 do 17 do 6 de 2019 Estamos aqui na Aqui é o congrego Aqui já é o DETRAN 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 R.O. Aqui é o ar setor do INCRA Como vocês estão vendo ali Olha lá, a placa ali também Trabalho das mulheres, ciclo de oração né Eu moro lá na chacra mas congrego aqui As três irmãs ali junto com a Com a Antônia São da sede também Fica de pé por favor Mais alguém irmãs? A Miriam né Uma Miriam Amém